A SENHA DA AMIZADE Há poucos meses, meu vizinho pediu a senha da minha internet. Eu passei e pensei, tranquilo, não custa nada, até porque eu me dou bem com ele. Ontem eu estava chegando em casa e ele estava no portão. Paramos e conversamos um pouco, como sempre, quando ele me disse todo feliz que colocou Netflix. Eu então falei brincando, ando trabalhando bastante, mal tenho tempo de ver TV, mas legal, depois me empresta a senha para eu ver uns filmes. Então a esposa dele, que estava sentada na varanda, disse, não tem como não, porque sou eu quem pago e não é para sair distribuindo por aí não. Reinou um silêncio total. Ele, sem graça, pediu desculpas e eu disse para deixar para lá. Seguimos falando de outro assunto até que entrei em minha casa. Logo depois, a esposa do meu vizinho saiu chamando por ele. Parecia nervosa, dizendo que a TV não estava funcionando. Depois de alguns minutos, ele e a esposa saíram e vieram me chamar e disseram que a net não estava funcionando, que a senha não entrava. Virei para eles e disse, eu troquei a senha, pois sou eu quem pago e não é para sair distribuindo por aí. A mulher ficou vermelha e tentou argumentar e eu logo disse, senhora, vamos fazer assim. Eu fico com a minha internet e vocês com a sua Netflix e tudo fica numa boa e ninguém se aborrece. Eles entraram de cara feia e bateram o portão, nunca mais falaram comigo. A história não é minha, mas é para refletir. Amizade tem que ser recíproca, amor tem que ser recíproco, afeto tem que ser recíproco. Raciocinei e achei que o certo é retribuir o silêncio com silêncio, as ausências com ausências, o carinho com carinho, a amizade com amizade e a lealdade com lealdade. Chega de viver sentimentos de uma via só, sentimentos tem que ter mão dupla, amizade tem senha e a senha é reciprocidade.